A Águia do Benfica juntou-se à Fénix Vigorosa do Atlântico, viajou até Angra do Heroísmo para participar nas Sãs Joaninas e juntou diversos adeptos de várias idades na Praça Velha. Uma festa benfiquista com fotografias de um símbolo do Glorioso. A ave benfiquista foi estrela em vários momentos nas Sãs Joaninas. José Florentino, emigrado nos Estados Unidos da América há 36 anos, foi um dos que ocorreu à Praça Velha. Tem o SLB no coração e bem marcado na pele há 31 anos. Costuma vir duas, três vezes por ano. A Portugal e mais propriamente para as Flores, Cera, São Miguel, Feial e a Lisboa. Todos os anos vou ver três jogos do Benfica. E hoje, o que é que está à espera? Hoje estamos aqui na Praça Velha, à espera de ver a Águia Vitória, que em breve chegará cá. Já alguma vez esteve perto da Águia? Sim, sim, sim. Nas vezes que eu vou a Lisboa, sinto sócio, eu vou sempre dar uma volta ao Estado da Luz e depois estive sempre fotos para o coração. Tenho uma coleção do Benfica com mais de 800 peças com o emblema do Benfica. A mesma marcha, oriunda dos Estados Unidos da América, trouxe à terceira este imigrante madeirense. Ver a vitória foi como viver um sonho. Gosto muito de ver os jogos do Benfica. O meu trabalho é para o Governo, não tenho muito tempo para ver bola, mas quando há o Benfica a jogar gosto muito de ver e gosto de apoiar eles. Não sou sócio, mas adoro ver os jogos do Benfica e tenho as minhas camisas do Benfica. Gosto muito de ver os jogos. Então foi um extra vir aos Açores e ainda por cima ter a águia do Benfica aqui? Eu vou lhe dizer a verdade. Estar aqui é um sonho. É um sonho. Eu e a minha companheira, que víamos aqui nesta marcha, ela é doida pelo Benfica e por acaso nós estávamos no... Ela tinha ido ao banheiro ontem à noite, quando saiu a Glória. E eu apanhei logo uma fotografia dela. E ela, quando chega, a Glória está aqui. Ela trouxe uma fotografia. Ela ficou encantada, encantada. E então foi assim. E ela vinha sempre atrás de nós, que é encantada, encantada. Com 13 anos, o Gil Gonçalo, da Vila de São Sebastião, também se colocou na fila para a fotografia. Isto é quase um aprendadano. Pois é. Já alguma vez estiveste perto da Águia? Não, senhora. E gostas um bocadinho do Benfica ou é muito? Muito. O que é que o Benfica tem de especial? Não sei, muito. O amor à camisola, ao mando sagrado, muita coisa. Não existe palavras para explicar. E gostas do Benfica desde quando? É alguém lá em casa que também gostava? A minha família toda, praticamente, desde que nasci. Já viste algum jogo do Benfica, mesmo lá no estádio? Não, nunca. Gostava muito. Estás ansioso para tirar a fotografia com a Vitória? Estou. Hoje a Vitória chegou depois da hora prevista, mas os benfiquistas não arredaram pé da Praça Velha, mesmo em dia soalheiro. O amor ao emblema da luz perdoou o atraso, tudo por uma fotografia com o símbolo do clube de eleição, uma prenda para os adeptos que estiveram nas Sãs Joaninhas. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto